Agora sim Olha quem chegou É de 10 e 7 Então avisa ela que É todo mundo chegando na favela E sarrame ela, sarrame ela Sarrame ela E sarrame ela, sarrame ela Caralho, ele não tá Vai vim cano de 4, sua filha da puta Hoje a trova vai acabar com tudo Vai vim cano de 4, sua filha da puta Hoje a trova vai acabar com tudo E sarrame ela, sarrame ela Toma a sarrada, toma a sarrada Toma a sarrada Toma a sarrada, toma a sarrada Toma a sarrada, eu sou de vagabundo Toma a sarrada, toma a sarrada Toma a sarrada, toma a sarrada Toma a sarrada, eu sou de vagabundo Toma a sarrada, toma a sarrada Toma a sarrada, toma a sarrada Toma a sarrada, toma a sarrada Toma a sarrada, eu sou de vagabundo Sarrame ela, sarrame ela, sarrame ela Toma a sarrada, sarrame ela, sarrame ela Toma a sarrada, sarrame ela, sarrame ela Agora sim Olha quem chegou É de TR7 Então avisa ela que A toma chegou na favela E só a mela, só a mela E só a mela, só a mela E só a mela, só a mela, só a mela Vai ficar no de 4, sua filha da puta Hoje a trova vai acabar com tudo Vai ficar no de 4, sua filha da puta Hoje a trova vai acabar com tudo E só a mela, só a mela, só a mela Toma a sarrada, toma a sarrada Toma a sarrada, toma a sarrada Toma a sarrada, toma a sarrada Só de vagabundo Toma a sarrada, toma a sarrada 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 Só宋 ele, só宋 ele, só宋 ele.